Fala galera que me acompanha aqui no React Pedal Board mais uma vez, hoje terça-feira a gente se encontra aqui 11 horas toda terça E hoje vamos aqui pra mais 6 boards tops, com certeza são boards tops, tudo grandão Mas vamos tentar ser mais breve possível aqui pra não alongar muito Se você quiser participar do quadro e não sabe como, cara, tira uma foto bem legal do seu board Manda pra esse endereço de e-mail que tá aparecendo aí no canto aqui E dá pra não ditar nada errado aí, tá? Pra poder chegar o e-mail certinho aqui Assim que você enviar, ele vai entrar aí na lista de espera, a famosa lista de espera de milhões de anos Eu sei, demora, mas é muito e-mail, galera, obrigado aí pela quantidade de e-mails que vocês mandam aí Vai ter quadro até final do ano, se demole Eu tô querendo fazer uma coisa muito legal no episódio 100 e vamos dar uma adiantada nessa lista aí, pode deixar Outra coisa, se inscreve no canal, deixa seu like aí, você me ajuda muito fazendo isso Sabe que a plataforma funciona assim, ajuda a compartilhar esse vídeo É assim que o trabalho cresce, é assim que motiva a gente a produzir mais conteúdos Então vamos lá comentar mais 6 boards juntos aqui, vem comigo Outra coisa que eu queria pedir pra você também, me segue lá nas redes sociais É como eu sempre falo aqui, eu tenho um quadro domingo 11 horas onde eu respondo as perguntas Eu abro uma caixa de perguntas lá nas minhas redes sociais E eu tô respondendo todo domingo 11 horas É o playlist do vídeo, tá aqui no canal também Pra você ver, tem muito vídeo legal também E muita pergunta interessante Mas vamos lá, primeiro board que nós vamos comentar hoje É o do Fernando Rodrigo, olha esse board aí Totalmente voltado pra acústico, né? Pra violão Pra você que toca violão aí, fica algumas dicas pra você De pedal aí, bem interessante E a gente já começa ali com o Baby Turner da Howing Ou da Howing, desculpa, viajei Da Moe Pedalzinho de afinador, né? É um afinador clássico Bem na ideia do clone ali do... Na verdade, a maioria desses pedaços aqui é tudo clone O Baby Turner aqui é clone do TC Electronic Polytune, né? Que é muito conhecido Do lado dele a gente tem um pedal chamado compressor da Dermon FX Que nada mais é do que um clone do Kiley Compressor, tá? Que é um compressor muito conhecido, americano aí Kiley sensacional, fazia mods em pedais E agora já tem toda uma linha própria com seus próprios pedais, né? Compressorzinho muito top Inclusive, a maioria das pedaleiras da Hotone Vem com o compressor Kiley simulado lá na pedaleira Bem legal Indo ali pra baixo, a gente tem o 6-Bend Equalizer, né? Digamos assim Que é o equalizador de 6 bandas da Joyo Pra você cortar ali ou adicionar algumas frequências Que esteja faltando ou sobrando, né? Seja grave, média ou agudo A gente sabe que o equalizador tá muito ali pra corrigir essas frequências Além de também você às vezes ter uma... Dar um upzinho na sua saída de sinal, né? Do lado dele a gente tem o Boss AD3 O que que seria o Boss AD3? É uma mini pedaleira de violão, tá? Um mini processador ali Essa série tem vários pedais Tem AD8, AD3, AD5, acho, eu não lembro Mas é uma mini pedaleira de violão Onde você tem chorus ali Você tem reverb, né? Você tem ali alguns parâmetros pra você dar uma encorpada no seu violão Mexer algumas frequências E isso muda bastante o som e a característica do teu violão ali Dando bastante equalizações legais e interessantes Uma pisadazinha você consegue chegar ali no parâmetro que você equalizou, né? Indo lá pra cima, ele tem um Moe Radar Que nada mais é do que um IR Loader Um pedal que você pode ter simulação de caixa, de amplificador ali, né? Falantes, 2 de 12, 4 de 10 Aí fica a seu critério E você carregar os seus próprios impulsos e responsas Então se você tiver impulso e responsas de violão Você pode carregar lá também E fica bem legal aí, tem muita gente que usa e muita gente que faz isso, né? O Mauro Henrique, que era do G3 Ele usa muito IR de violão, né? Pode ver que às vezes você vê a guitarra dele com um som incrível de violão É muito som clonado, né? Depois ele tem ali o BP Booster Que é um clone do EP Booster da Shocked Effects Agora quem faz esse BP Booster, não sei, não sei qual é a empresa Mas é um clonezinho, é um Booster Clean, tá? Tradicionalmente clássico Depois ele tem aí o Guitar Preamp da Ushua Deluxe Esse aqui já é um acústico, né? Ele tem um pré de guitarra, tem de baixo e tem agora também e tem o de violão A Ushua, pra quem não conhece, é uma empresa nacional Procura lá no Instagram dos caras lá Você vai ver que tem muito pedal legal Eu já tive a oportunidade de testar o pré de guitarra É muito bom, tá? Ele tem saída balanceada Ele tem simulação de gabinete Então assim, um pedalzinho fantástico Tem uma chavezinha pra você adicionar um pouquinho de compressão também Compressor muito, muito, muito legal É um preço incrível Depois ele tem ali embaixo o RV1 da Furman Pedal de reverb muito conhecido Três modos de reverbs clássicos Spring Reverb, que é o de mola O Modulate, que é um reverb modulado Com modulação, né? Jogando junto Normalmente essas modulações são cores E depois um Shim Reverb, que aí são as oitavas Atuando junto com a ambiência E por último ele tem ali o Looper da Amon Um pedalzinho de looper pra você se gravar, né? Você gravar um looper ali Fazer um overdubs, né? Grava uma base Depois grava um riffzinho Uma outra frase E aí vai encorpando E depois você pode improvisar em cima Estudar Looper é perfeito pra estudar Pra você se gravar e ver como é que você tá tocando Eu gosto bastante desse recurso Nas pedaleiras que tem, né? Então é isso Fernando, muito obrigado por ter participado aí Parabéns pelo seu board aí Topzão aí Vê que você manda bem aí Nos equipamentos pra violão Topzão Valeu participar E o próximo pedalboard que a gente vai ver aqui agora Se liga no tamanho desse board É o board do William Bello Pum Olha que tamanho disso aí Sinistro, né? Só o peso do Digitec ali Do UAMI Já é bem pesado Imagina todo esse conjunto aí De cores Fantástico Vamos lá A gente começa ali com o pedal de fora A gente tá falando do Digitec Agora eu não sei se é o Digitec 5 Ou se é o 5DT Que é uma versãozinha diferente Da clássica 5 Eu já tive a versão 5 Eu acho que esse aqui é a versão 5 Não lembro Mas eu acho que sim Mas cara Pedalzinho fantástico Ele faz pitch shifter Ele faz dobras de guitarras Ele faz intervalos Segunda, terça, quinta, sétima Intervalos bem clássicos Ele também tem drop e afinação Ele tem um detane Um corozinho embutido Ele também tem um drive chamado bomb lá Que é bem rasgadão Bem na onda de meio que um fuzz ali Bem legal Pedalzinho Cara, eu acho esse pedal fantástico pra criar Existem pedais que ele abre a sua mente Com relação a criatição Você começa a tocar E pedais que te inspiram a sair um pouquinho da caixa E o seu modo criativo expande Esse pedal é um O Digitec Eu lembro que eu ficava horas Tocando com ele E viajando nos efeitos E criava muitas coisas legais Sinto saudade dele A única coisa contra Que me fez desfazer dele É que ele é muito grande Ele é muito pesado Não cabe no board Aí isso me incomodava um pouco Mas fora isso é fantástico Depois ele tem ali Aquele pedal preto grande É um Crybaby Muito clássico Don't Love Uauá Classicão Que fala do Crybaby Essa aqui é a versão Acho que é a mais clássica que tem Embaixo dele Chromac Titan Tem o 3 da Boss O afinador Um dos mais precisos Que eu conheço Eu gosto muito desse afinador Ele é muito fantástico O Polytree também é legal Também é legal Mas eu curto o Chromac Titan Do lado do Chromac Titan A gente tem o Phaser 90 Da MXR Que é um pedal signature Do Ed Van Halen Ficou muito conhecida Essa modulação Nas músicas aí Do Van Halen Fantástico Que Deus o tenha Famoso Do lado dele A gente tem uma das melhores distorções Que são bastante Que é bastante clonado atualmente O Hatch A gente está falando Hatch Ou tem a versão ProcoHatch Tem várias variações dele Mas essa aqui é a versão mais clássica Que é o Distorção Filter e Volume Lembrando que esse filter Ele funciona Um pouco diferente Do Tony Que a gente conhece O Tony Normalmente quando a gente Gira o knobzinho Para a sua direita Ele vai abrindo E para a esquerda Ele vai fechando Aqui o filter Ele funciona diferente Todo para a sua direita Ele fica fechado E todo para a esquerda Ele começa a abrir As frequências Médio agudas Do lado dele A gente tem outro pedal Da MXR O Full Bor Metal Que é um pedalzinho Apesar que você Às vezes pode achar Que ele é Fantástico para metal Não sei se ele é o ideal Para metalzão Para aqueles rockbinds Modernos Mas ele é um pedal De bastante ganho E o legal dele Que ele tem bastante equalização Ele te remete mesmo A ideia de um pré ali Você tem equalização De grave Médio agudo Ganho Level E duas chavezinhas Dois botões Para você adicionar O noise gate Esse noise gate Funciona de um jeito Seguinte Ele não fica atuado Sempre Ele fica atuado Quando você para de tocar Então ou seja Quando não tem vibração De cordas Quando você não está Emitindo som Pelos captadores E não passa sinal Pelo pedal O noise gate atua E tira aquele ruído Chato de pedal De alto ganho Quando você começa A tocar O noise gate É cortado E aí você tem O pedal Com um ganho Do jeito que você quer E a outra chavezinha Ele atua Se não me engano Nas frequências De médio E agudo Se não me engano Algo assim Não lembro agora De cabeça Indo ali para cima A gente tem o pedal Da Digitec Também O drop Esse pedal aqui Ele Eu não sei porque Ele tem o DT5 E tem o drop Também Talvez em algum momento Ele usa o drop Ligado direto E o DT5 Ele faz o pitch Eu imagino que seja isso Ou intervalos Mas enfim O drop Ele é uma das variações Do Digitec O UAMI A Digitec Ela lançou dois pedais Que são variações Do UAMI Digitec Que é o drop E o ricochete O ricochete Ele é mais voltado Para as oitavas Fazer mesmo aqueles gritos Na guitarra Uma ou duas oitavas E o drop Já é mais para afinação mesmo Dropar a afinação Você descer um tom Dois tons Um tom e meio E aí fica a seu critério Ou até subir Caso seja a sua necessidade Do lado dele A gente tem o GE7 Equalizer Da Boys Um equalizador De sete bandas Muito tradicional Muito conhecido também Para você corrigir Ou tirar algumas frequências Que estejam sobrando Ou te incomodando Na sua guitarra Do lado dele A gente tem o OCD Da Fultone O Obsessive Compulsive Drive Tem review completinho Aqui dele Aqui no canal Inclusive eu tenho um Se não me engano Essa versão dele aqui Parece ser a versão 1.7 A minha é a versão 1.4 O OCD é tão conhecido Ele é tão conhecido Que tem várias versões dele Vários clones Vários pedais Que são derivados Do OCD Pedalzinho fantástico Bom para somar Para caramba Ele funciona muito bem Vamos lá para cima agora E lá para cima A gente tem o MXR Dynacomp Compressorzinho Bem honesto Eu já tive esse pedal O ruim é que ele começa A dar compressão Quando o Output E fica muito lá em cima E começa a vir um pouquinho De ruído Mas ele é muito bom Para somar com Overdrives Ele dá uma encorpada No som bem legal Do lado dele A gente tem o Myth of Tones Da Furman Que é um pedal De Dual Drive Digamos assim Onde você tem dois drives Dois estágios de drives ali Você pode regular Independentemente Como você quiser E fazer soma E fica a seu critério Esse pedalzinho Mandou muito bem A Fórmula mandou muito bem Vende bastante aqui no Brasil Do lado dele A gente tem uma raridade O Super Overdrive O Super Overdrive da Boyz A versão Wasacroft Que é a versão japonesa Que na verdade Todos os pedais Do Wasacroft É bem mais difícil De comprar Além de ser caro Não é tão fácil De achar Que são as versões japonesas E o SD-1 Já é conhecido Por natureza Ele é um dos pedais Mais conhecidos Da linha da Boyz Claro que ele deve perder Para os clássicos DS-1 Que são os mais conhecidos Mas eu diria que o SD-1 Com relação ao Overdrive É o mais conhecido Da Boyz Pedalzinho fantástico Também excelente Para fazer soma de Overdrive E o legal Que esses pedais da Boyz Ele recebe muito mod Tem mod do Kille Tem mod do Amplier Tem mod aqui no Brasil Do JR O Junior Rossetti Cara tem muito cara Que faz mod legal Nesses pedais aí da Boyz Do lado da Boyz A gente tem o Eventide H9 Muito sucesso Na época que lançou Processador Um dos melhores processadores Da época O que entregava melhor Com relação a modulação Delays Reverbs É sensacional A Eventide Com relação a Esses efeitos aí Eles mandam muito bem E agora Recentemente Não sei se vocês sabem A Eventide Lançou o H90 Que é Uma evolução Da H9 A H9 Ela é perfeita Só não é perfeita Porque é um efeito Por vez Digamos assim Que você pode colocar ali E usar E a H9 Não A H90 Agora você tem Recursos mais expansíveis Isso Aumenta muito A possibilidade Do pedal O pedal Fica fantástico E vai ser sucesso De venda Pode ter certeza Embaixo dele A gente tem Um Smart Gate Da MXR Que nada mais é Do que um redutor De ruído Afinal ele tem Tanto pedal ali Que provavelmente Deve puxar um ruído E isso é fundamental Você ter aí Um Noise Gate Para você segurar Tanto sinal Depois ele tem Um Feedback Booster E aí eu ia falar Por conta disso Ele tem que ter Um booster ali Para equilibrar A perda de sinal Afinal tem tanto pedal Ali Tem tanto sinal Passando para lá Para cá Vem para lá E passa ali E passa cá Que chega um momento Que o sinal Começa a se perder E o sinal Começa a ficar fraco Digamos assim Guardar as devidas proporções E aí você precisa De um booster Um buffer Para você poder Dar uma levantada Upgrade No teu sinal E ele está usando O Feedback Booster Da Boss Esse pedal Ele tem três modos De booster ali Então não é só um booster Ele tem três modos De operação ali Que amplia A versatilidade Do pedal E as opções Para você usar Do lado dele A gente tem um dos pedais Mais legais De modulações A gente está falando Do MD500 A Boss tem essa série 500 Que é o DD500 O MD500 E o RV500 Aí respectivamente Delay Modulação e Reverb Esse aqui é o MD500 O que esse pedal faz Ele te entrega Todas as modulações Que você pode gostar Aí Num único pedal Então a gente está falando De coros E suas variações Coros vintage Coros mais modernos Trêmulo Vários tipos de trêmulos Phaser Vibrato Vibe Filter Enfim cara Tem um monte de coisa Aí com relação Modulação Flanger Está tudo aí Nesse pedal Ele é fantástico A Eventide Também tem um dele Que é o Mod Factor E a Strymon Também tem um deles Que é o Mobius Todos na mesma Proposta Indo ali para cima Ele tem o RC3 Da Boss A gente está falando De um pedal de Looper Só que esse pedal Aqui ele é bem mais completo Do que aquele da Amon Que é simples Chinês Esse aqui não Esse aqui tem Tem sample de bateria Grava não sei quantas horas Eu acho que se não me engano São três horas De gravação Sei que é coisa pra caramba Ninguém grava três horas De Looper A verdade é essa Looper normalmente São só alguns Segundos No mais Muitos se esforçando Minutos Ele tem sample de bateria Tem metrônomo Tem tudo É fantástico Funciona muito bem É incrível O pedalzinho da Boss É incrível Indo lá pra cima A gente tem dois Casalzinho perfeito Ali da Boss O DD7 E o RV6 Da Boss Respectivamente Delay e Reverb Esse delay aqui DD7 São evoluções A gente tem DD3 DD5 DD6 DD7 E o DD7 Recebe mod também Que o nego coloca ali Um tap tempo Em cima do pedal Tem muita gente que faz isso O Junior Rossetti Se não me engano Acho que faz essa parada também Aí o RV6 É a atualização do RV5 O RV5 ficou muito conhecido Ele é um reverbzinho Que você tem spring Tem modulação Que tem o modulation Que é um reverb modulado E ele não tinha o shimer E teve uma época Que o shimer estava bombando demais Não sei se ainda está E a Boss Foi lá Não quis perder o hype E lançou o RV6 Que adiciona lá O shimerzinho Para quem gosta Então é isso William Parabéns pelo seu board Muito top Muito top mesmo Gostei pra caramba Tamo junto Valeu participar aqui do quadro Vamos lá O próximo board Que a gente vai comentar aqui É o do Jefferson Macop Eu acho que é assim Que se pronuncia Jefferson se eu tivesse errado Me corrija nos comentários Por favor Board bem mais compacto Bem menor Bem mais fácil de carregar A gente já começa ali Com o Plumes Que é o Earthquaker Devices Essa empresa Muito aí Lá fora Faz muito sucesso E o Plumes É um Digo eu Que é um dos pedais Mais conhecidos Da marca Tem outros Mas esse é muito conhecido Um overdrivezinho Fantástico Parece simples Parece ser assim Meio Ah é basicão É só volume Drive Tone Não Calma Ele tem Essa cara Meio vintage Aquelas pinturas Mais antigas Mas a ideia É isso mesmo Ser um overdrive Mais vintage Porém Ele tem uma chavezinha Seletora ali em cima Onde você pode mudar Ele tem 3 modos De operação E esses modos Alteram muito O som desse pedal Então ele vai desde Um overdrive Mais vintage E transparente A um quase Drive Barra Fuzz Aí Controlado Fantástico Um som Bem Bem legal Eu gosto Bastante desse pedal E curti muito Curti muito Um pedalzinho Fantástico Som demais Depois embaixo Ele tem o OCD Tem review aqui no canal Como eu falei No board do amigo Anterior Se não me engano Essa aqui é a versão 1.7 Se eu tiver errado Me corrija aí Jefferson Mas o OCD Cara Ele é fantástico Tem uma chavezinha HP LP Low ou High Aí você escolhe Eu normalmente Às vezes opero no Low Às vezes eu vou no High E aí eu fico alterando isso Na utilização do dia a dia Mas é um pedalzinho Que eu gosto bastante A Fulltone Acertou demais nesse pedal Ele é perfeito Para fazer somas Do lado dele A gente tem a M5 Stomp Box Já é um pouquinho mais antiga Hoje a gente já tem A Line 6 A HX Stomp Fugiu da minha cabeça E entre outras Esse aqui já é um pouquinho Mais antiga Ela é legal Os delays são bons Os reverbs são bons Os overdrives são legais A única coisa contra dela É o modo operacional Que eu acho bem Bem chato de operar Mas se você tiver Um cabo MIDI E um controlador MIDI Aí sim Esse pedal fica Fantástico Por que eu estou falando isso? Vou te dar um exemplo Você está tocando lá E você está usando Digamos que você está usando O delay dela Aí tem um momento Da música que eu quero usar O fuzz Que ela também tem simulação De fuzz ali Você tem que pisar Nos dois switches juntos Aí subir o banquinho Aí um dos pedais Sobe e outro desce Aí você vai subir Lá na lista Onde está o fuzz Que você salvou E aperta os dois Para confirmar E entrar no fuzz Cara, isso ao vivo Embola muito Por isso que eu falo Que é essencial Ter um controlador MIDI Para M5 Do lado dele Ele tem um outro pedal Agora que é Delay e Reverb Caverns da Killei Calma que ele não é O Canyon da Eletro Harmonix Parece para caramba Eu quando bati o olho Eu falei Caraca, será que é Um lançamento Do Canyon Da Eletro Harmonix Mas não, não é Não tem nada a ver Assim, o Canyon é um Reverb Aqui é Delay e Reverb juntos Ali Pedalzinho bem legal Um lado é Delay O outro lado é Reverb Você tem três modos de Reverb E tem alguns modos de Delay Ali Alguns parâmetros Para você equalizar Bem clássico De Time, Feedback E tal Bem legal Interessante Sim, aquele Chamou a atenção Esse pedal Sem falar que ele tem Três modos de Reverb Que me chamam muito a atenção Que é o Spring De mola Para umas bases Bem legais O Modulado Que é para umas ambiências E o Shimmer Para quem gosta de Shimmer Depois do lado dele A gente tem o Iridium Da Strymon Que nada mais é Do que um simulador De gabinete Da Strymon Com muita qualidade Você consegue escolher Qual gabinete Que você quer Qual amplificador Que você quer E ainda escolher o cab E carregar Impulse Response Aí fica a seu critério Como você quer usar O Iridium Ele ficou muito famoso No início Hoje em dia Já não é tanto Porque já lançou Tanta coisa Desde quando ele saiu Que eu acho Que o Iridium Ficou um pouquinho Mais de lado E a galera Está indo mais Agora Esses pedais Da Universal Audio Estão bombando demais Mas é isso Jefferson Cara Muito obrigado Por participar aqui do quadro Parabéns pelo seu board Gostei pra caramba Muito bem escolhido Os seus pedais Escolhido a dedos Parabéns aí Tamo junto E agora o próximo pedal board Que nós vamos comentar aqui É o pedal board Do Sandro Piccolo Dragon Ball Z É esse board Que está vendo a sua tela aí A gente já começa Com o Chromac Titan Como eu falei É um afinador muito preciso Muito legalzinho Da Bosch Carioca é fogo Muito legal Gosto demais Desse afinador Sensacional Eu acho maneiríssimo Embaixo dele O LPB1 Da Eletra Harmonix Que é um pedal de booster É um booster clean Para você dar um up No seu som clean Do lado dele Ele tem o Blues Driver Que é um dos pedais Mais legais da Bosch Eu gosto muito do Blues Driver Acho que é um dos drivers Que eu mais curto E esse aqui é a versão Asa Craft É a versão japonesa Que dá mais valor ainda Para o pedal Do lado dele Do lado dele A gente tem o melhor Tube Screamer da história Estou brincando Mas guardadas devidas proporções O Nobels ODR1 Cara Esse pedal é fantástico Tem muito vídeo na internet De comparativo dele Com o Tube Screamer O 808 O TS9 O DS10 Realmente a galera gosta De fazer comparação com ele Porque ele é muito mais Como é que eu vou dizer Ele é mais polido Que o TS Nego fala que ele é injustiçado Afinal o TS é o mais conhecido Mas o Nobels Seria o melhor Digamos assim Isso é questão É discutível O que é melhor É relativo Mas enfim Pedalzinho fantástico De Overdrive Do lado dele Aí sim O clássico TS9 Tem que ter O Overdrive da Ibanez É um dos mais conhecidos O mais clonado Da história do pedal O mais clonado Não tem jeito Tem Overdrive Toda empresa que se preza Começa com o clone De um TS Isso aí é fato Lá em cima Ele tem um dos pedaizinhos Analógicos mais legais Que tem aí A gente está falando do MXR O Carbon Copy Ele é fantástico Um pedalzinho pequeno Mas dá muito conta do recado Tem bastante ambiência Surpreende demais Você que gosta de delay analógico Dá uma olhada nesse delay Esse delay é fantástico Eu já pensei em pegar ele Para poder usar como cascata Junto com a minha HX Só que o precinho dele Está salgado Está salgado E do lado dele Um delay clássico O DM2W Que é o delay da voz Muito conhecido Versão japonesa Caríssimo Caríssimo Peça rara Pedalzinho fantástico Bem caro Bem caro Bem legal A voz manda muito bem Esse pedal aqui Em várias pedaleiras Vem clone dele De tão marcado Que ele ficou no mercado E depois a gente tem O CSS da Tony Inc O Clear Solid Preamp Pedalzinho de pré Com simulação de gabinete Saída balanceada Fantástico aí Para quem tem um board E precisa tocar em linha Afinal O cenário mudou bastante Antigamente se falava Muito de amplificador Hoje quase em dia Quase a gente não vê Mais amplificador Esse dia eu estava vendo Um vídeo de um cara Tocando no amplificador Fiquei olhando E falei Caraca que saudade Eu lembro que a gente Saiava muito em estúdio E tinha uns amplificadores Massas sabe Aqueles que a gente gosta E a gente via ali E tocava E vinha aquele som na cara E eu fiquei Caraca tempo bom Mas tá bom São fases Passou né Passou Passou não né Ainda tem Ainda tem Mas fazer o que Os tempos mudaram Mas é isso Sandro Cara muito obrigado Por ter participado aí Valeu por mandar foto Sua pedal board aí Tamo junto Valeu aí Valeu Dragon Ball Z Você foi muito bem O próximo pedal board Que a gente vai comentar aqui É o do Samy John Ó Samy John Fernandes Nome brabo hein Ou é Samy Joe É John né Samy John Samy John Não sei agora qual a pronúncia A gente já começa lá Com um pedalzinho de afinador O footturner né Foodtruck não É footturner Crafter né Crafter pra quem conhece aí Faz muito violão Tem muito violão crafter aí No mercado E é um afinador Não sei se esse afinador é bom Tá Eu não conheço Não testei Mas aparece aqui de vez em quando No react pedal board Depois ali em cima Nós temos três pedais Da linha da landscape Que eu nem sei mais Se eles fazem esses pedais Agora eu acho que a landscape Só tá focada mesmo em fonte Mas há uns anos atrás Eles brincavam De fazer pedal E a gente tem ali Um equalizador Um angel chorus E o echo delay Delay echo Um chorus vintage E um equalizer ali Que nada mais é Do que um equalizador Mesmo bem Pra você equalizar Algumas bandas De frequência de grave Média e agudo Nem sei mais Se a landscape Faz esses pedais Como eu falei Realmente tem muitos anos Que eu não vejo nada Da landscape No mercado Com relação a pedal Eu acho que ela deve Ter descontinuado Essas linhas Indo lá pra baixo Ele tem o phaser Da Axis A Axis Pra quem não conhece É a empresa da Janine A Janine Que tá por trás Desse pedal aí Muitos anos atrás Eu postei uma foto Esses dias Nas minhas redes sociais Do meu primeiro board E eu tinha Alguns pedais da Axis Cara Muito incrível Do lado dele Guitar A gente tá falando O GDI-21 Que é um simulador De pré Ele é baseado No sounds-up Da NIG Que é um pré-amp Também muito conhecido E esse GDI-21 Eu usei ele Por muito tempo Eu usava ele Numa simulação De Fender Clean Com microfone desligado E... Funciona, tá? Funciona Muito Guitar Clean Lá na igreja Guitar Cam Na verdade Lá da igreja Eu gravei Usando ele Lá pra 2018 19 Eu usava sempre ele Do lado do GDI-21 A gente tem Ultimate Drive Da Joio Que é um pedal Também daquela época Das primeiras Primeira linha da Joio Aqui no Brasil Assim que ela chegou Com o pedal aqui Um dos primeiros Foi o Ultimate O Vintage Overdrive Que é conhecidão E... Veio também Ultimate Drive Que ele é Um clone descarado Do OCD Então se você gosta Do OCD Ultimate Drive Da Joio É isso aí Ele é inspirado Copiado Clonado O que você quiser Chamar Do OCD Da Fultone Do lado dele A gente tem Esse pedal grandão Gigantesco Da Meteoro O Revolution Tube Drive Pedalzinho Dual Channel Digamos assim Do dois canais De drives Você altera ele No switch Aí o LED Fica vermelho Fica verde E aí ele indica Pra você Qual o canal Que você está O verde É mais um crunch E o vermelho Já seria mais O high gain Mesmo Com força total Lembrando que Esse pedal Ele tem um pré Valvulado Então Ele tem um diferencial Meteoro Manda bem Esse pedal é muito conhecido Antigamente ele era Muito vendido A galera curtia bastante Pagava até um rins nele Hoje em dia Já a galera Deixou ele de lado Um pouco Mas não quer dizer Que ele seja ruim É só a mesma questão Da galera ter Ignorado ele um pouco Indo ali pra cima A gente tem Acho que é Reverb Machine RV600 Acho que é isso Não sei Da Behringer Um reverbzinho Da Behringer Eu realmente Conheço muito pouco De pedais da Behringer Muito, muito pouco Por último ali Ele tem um Vox Eu não sei se está Por último no sinal Mas na foto aqui Ele tem um Vox Um 846 Que é um Vox clássico Bem tradicional O rivalzinho aí Do Crybaby Então é isso Acho que a gente Acaba aqui o pedal Sam e Joe Valeu aí participar Tamo junto aí Obrigado por participar aqui Do quadro Valeu aí Próximo bot que nós vamos Comentar aqui E o último de hoje É o do Gustavo Veiga É esse que você está vendo Na sua tela aí A gente já começa lá em cima Com o Turner da Howing Aí sim é o da Howing Afinador clone do TC Electronic Muito conhecido Aparece bastante aqui No React Pedal Board também Embaixo dele A gente tem esse pedal de volume E cara Esse pedal de volume Já apareceu várias vezes Aqui no Board No React Pedal Board E eu não lembro de cabeça Agora qual é a marca do pedal Então você que está assistindo aqui Que conhece tudo Tem muita gente aqui Que conhece demais Coloca aí nos comentários aí Por favor Ajuda a gente aí Valeu Eu realmente não lembro de cabeça Aí do lado ali Ele tem a sequência Que eu planejei Para o meu Board aqui Chinês Que é o compressor da Coco Muito conhecido Aparece bastante aqui No React Pedal Board Compressorzinho bem legal Não é o mais barato Mas ele cumpre muito bem O seu papel Do lado dele O Golden Horse da Mosque Tem review dele aqui no canal Se você quiser ver um pouquinho Mais sobre esse pedal Tem review dele aqui É só pesquisar aqui Esse pedal ele é baseado No Clone Centauro Que é um famosíssimo Famosíssimo E esse pedal aqui É bem legal Eu tenho ele aqui Do lado dele Claro né A gente não ia passar O React Pedal Board Todinho sem ter um Pure Sky aqui Então tinha que ter Tem aqui o Pure Sky Que é o clone do Team Overdrive Team Overdrive Que era um pedal de boutique E hoje Ele está com direito Com as MXR Pedalzinho fantástico Controle de ganho Controle de grave e agudo Independente Eu acho bom demais Para somar o clone E ele é fantástico Em breve eu vou soltar Um vídeo aqui De pedal chinês Já está gravado Já está editado Só esperando a data Para lançar Depois ele tem ali O Nux Time Core Eu já tive esse delay É um delay com Acho que se não me engano Sete ou oito modos de delay Você tem analog Você tem digital Você tem ping pong Você tem reverse Que eu lembro Acho que é isso Tem alguns outros delays lá E além de tudo Ele tem loop também Você pressionando Ele tem loop E ele também tem tap tempo Você pressiona Ele entra no modo tap tempo Também Então um pedalzinho bem legal E o melhor Ele é estéreo Entra estéreo E sai estéreo E por último ali Ele claro Ele tem o Coveive Baby Também tem review Do Coveive aqui no canal Tem vídeo ensinando A carregar impulso e responsa No Coveive A como operar O modo preset Como operar No modo pedaleira Salvar preset Editar Enfim Tem muita coisa de Coveive Aqui no canal Então Provavelmente ele deve estar usando Ali os impulso e responsa E o pré Do Coveive E manda para a mesa O somzinho Então é isso Gustavo Muito obrigado por ter participado Quero agradecer a todos vocês Que mandaram a foto do board De vocês Tamo junto aí galera Valeu mesmo Por participar aqui Semana que vem Terça-feira 11 horas A gente se encontra aqui Para mais um react pedalboard Obrigado para todos vocês Que já participaram aqui Continuem mandando a foto Do board de vocês aí Que se Deus quiser Vai aparecer aqui Beleza? Se o seu não apareceu Cara, fica chateado Não, vai aparecer Fica tranquilo Beleza? Tamo junto Boa semana Fique com Deus E até a próxima Valeu!